Música No nosso histórico lidando com empresas no Brasil, a gente vê que a maior parte das empresas surgiram não de grandes analistas, mas de pessoas com grandes ideias. E isso fez com que ao longo do tempo a gente tenha uma cultura de baixo uso de informação. Hoje, no mundo atual, com a maior competição, cada vez mais é importante a gente garantir que a gente tenha informação, informação organizada, informação útil. Para isso, a gente tem o crescimento no mundo inteiro dos sistemas, dos softwares de ponto de venda, de gestão, os ERPs, ajudando as empresas a ter uma maior organização das suas informações e uma maior capacidade de gerar indicadores para a tomada de decisão. Infelizmente, a maior parte das empresas brasileiras, especialmente as de médio e pequeno porte, utilizam muito pouco essas ferramentas como uma forma de se diferenciar no mercado. Mas, usar uma boa ferramenta para uma boa gestão de estoque, para análise de vendedores, para análise de mix de produto, pode fazer toda a diferença entre um negócio de grande sucesso e um negócio simplesmente medíocre. Então, saber escolher o sistema para utilizar e realmente utilizar as informações que ele é capaz de gerar fazem a diferença para o sucesso de uma empresa.